Grande galera, é um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. E você deve lembrar que em fevereiro de 2023, foi registrado no litoral paulista o maior volume de chuva em 24 horas na história do Brasil. Gente, olha isso aqui. Olha como ficou a rua. Essas chuvas provocaram a morte de 65 pessoas, além de deslizamentos e também alagamentos avassaladores. Na mesma época, o sudeste africano foi atingido duas vezes pelo ciclone Fred. Esse ciclone foi o mais duradouro já registrado no mundo e deixou um rastro de destruição com mais de 500 mortos e 80 mil desabrigados. Enquanto tudo isso acontecia, a Argentina enfrentava uma seca sem precedentes. Foi a pior seca dos últimos 60 anos no país. E a previsão é que ela cause um prejuízo de 25 bilhões de dólares para a agricultura. Porque está arrasando as plantações de soja, milho e trigo. Vai ser um rombo na economia do país, que já se encontra numa situação extremamente delicada. Nossa Jubilu, mas que coincidência. Tantos desastres assim acontecendo ao mesmo tempo. Não, não é coincidência e nem teoria da conspiração. Os cientistas já alertam há tempos que tudo isso poderia acontecer. E continuam alertando a cada ano que passa. Inclusive, agora em março de 2023, junto com todos esses acontecimentos desastrosos, foi publicado um sexto relatório do IPCC, que fez um alerta grave sobre o estado da crise climática no mundo. Para você que não sabe, o IPCC é uma sigla em inglês que significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Ele basicamente é uma organização internacional formada por 278 cientistas de 65 países e governos do mundo todo que avaliam a situação das mudanças climáticas. Na prática, o que eles fazem é pegar todos os trabalhos mais recentes produzidos em todo o mundo sobre clima, analisar e criar relatórios apontando os resultados. A montagem do relatório é transparente e passa por uma revisão por pares, o que significa que outros cientistas independentes de várias áreas revisam as informações. Esses relatórios resumem as principais descobertas desses estudos e são mega importantes, porque eles ajudam os líderes mundiais a tomarem decisões e criarem planos em relação aos impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, a cidade de Miami já criou um plano para combater os impactos do aumento do nível do mar. Esse plano, chamado de Stormwater Master Plan, inclui uma modernização dos sistemas de gestão de água, além da construção de quebra-mares na cidade. Essa brincadeira tem a estimativa de custo de quase 4 bilhões de dólares e, obviamente, que esse projeto exige um planejamento de longo prazo. As cidades também estão adotando medidas de curto prazo para proteger os seus cidadãos da crise climática. Paris, por exemplo, implementou um aplicativo que monitora o conforto térmico em toda a cidade. O app ajuda os usuários a encontrar o espaço resfriado mais próximo ou um ponto de água potável grátis. Além disso, ele planeja a melhor rota para a pessoa evitar o calor excessivo. A temperatura do mundo aumentou numa velocidade absurda nos últimos 50 anos. Isso é uma consequência direta da queima de combustíveis fósseis e do uso desordernado e insustentável da energia e também do solo. E a elevação da temperatura global aumenta a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos, como os exemplos que eu te falei no início desse vídeo. Além disso, ela ajuda a agravar a insegurança alimentar. Um exemplo disso é o declínio da pesca, que é uma atividade que fornece alimento e emprego para milhões de pessoas. O aumento da temperatura da água em alguns locais faz com que os peixes migrem para outros lugares, causando grandes impactos na atividade pesqueira. Esse aumento da temperatura da água também estressa os corais. E isso pode agravar a situação do branqueamento desses corais. Como os recifes de corais servem de moradia para os peixes, isso acaba prejudicando muito as comunidades desses animais. Além da insegurança alimentar, a crise climática traz uma grande insegurança hídrica. Só para você ter uma ideia, no verão de 2022, a Europa Central Ocidental e outras partes do Hemisfério Norte enfrentaram calor extremo e condições graves de seca. E as pesquisas indicam que as chances de ocorrer em eventos como esse aumentam com as mudanças climáticas. O planeta já aqueceu mais de 1,1 graus Celsius em relação à temperatura média pré-industrial. O objetivo de grandes acordos que foram feitos, como foi o caso do Acordo de Paris, seria limitar esse aumento até no máximo 1,5 graus Celsius. Mas infelizmente, segundo boa parte já da comunidade científica, nós não vamos conseguir atingir esse objetivo. Porque existe mais de 50% de chance da temperatura global atingir ou ultrapassar esse 1,5 graus Celsius entre 2021 e 2040. Inclusive, um estudo recente mostrou que isso pode acontecer nos próximos nove anos, caso as emissões globais de dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa, se mantiverem nos níveis de 2022. Se essa tendência atual for mantida, a temperatura do planeta vai subir 1,7 graus Celsius em 18 anos e 2 graus Celsius em 30 anos. Cada décimo de aquecimento é muito importante, porque se o planeta aquecer desenfreadamente, a gente pode ultrapassar pontos de inflexão importantes. E um exemplo do que pode acontecer, se a temperatura da Terra aumentar de 3 a 4 graus, é uma seca tão forte, mas tão forte, que pode causar a morte da floresta amazônica. Então, para que isso não aconteça, é necessário fazer uma redução drástica das emissões de gases do efeito estufa. Os cientistas, eles afirmam que isso é possível, mas o prazo é extremamente curto. Hoje, mesmo se todos os países cumprirem os seus compromissos climáticos, a redução de emissões desses gases até 2030 vai ser de 7% em relação aos níveis de 2019. E sabe o quanto a gente precisaria reduzir para as coisas melhorarem? 43%. O uso de combustíveis fósseis está impulsionando de forma esmagadora o aquecimento global. É muito claro que as nações precisam transformar rapidamente a economia e se afastar imediatamente dos combustíveis fósseis. E descarbonizar todos os sistemas não é suficiente para atingir as metas climáticas, não. Todos os cenários que mantêm o aquecimento dentro do limite de 1 grau Celsius e meio dependem da remoção de carbono do ar. Essas técnicas, elas envolvem tanto soluções naturais, como reflorestamento, quanto tecnológicas, como uma máquina que captura o dióxido de carbono diretamente do ar. Só que essas tecnologias ainda não estão disponíveis. Pelo menos, não em grande escala. E ainda a gente está muito longe de poder usá-las no nível que a gente precisa. Os cenários analisados no relatório contam com elas para o futuro. Mas no presente é fundamental reduzir essas emissões. O assunto é sério, gente. Sério. É muito sério. Todo mundo precisa agir para manter um futuro saudável à vista. Os governos, o setor privado, as organizações da sociedade civil e as pessoas. Nós, né? Uma janela de oportunidade estreita ainda está aberta, mas a gente não tem nem um segundo a perder. Só que pouca gente está falando isso e pouca gente está tomando alguma atitude radical. E é aqui que você e eu entramos. A gente precisa garantir que essas informações não sejam engavetadas. Isso precisa ser falado em todos os cantos do mundo. E o mais importante, colocado em prática. Atualmente, os investimentos das energias fósseis são pesados. São muito maiores do que financiamentos para proteger o nosso clima. Um exemplo disso é a aprovação do projeto Willow, também apelidado de bomba de carbono. Esse projeto é um dos maiores planos de exploração de petróleo e gás no Alasca. E foi recentemente aprovado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Contrariando os alertas feitos pelos ambientalistas. O projeto deve custar 8 bilhões de dólares e pode produzir 278 milhões de toneladas de gases do efeito estufa ao longo de 30 anos. Agora, imagine pegar esses 8 bilhões de dólares e investir em energias limpas. Existem várias soluções que nós poderíamos estar investindo para amenizar essa situação. Como desativar as usinas de carvão, investir em energia limpa, descarbonizar os transportes e edificações, combater o desmatamento e aprimorar as práticas agrícolas. Agora, eu vou deixar uma coisa aqui para você pensar. A crise existe e está batendo aí na nossa porta. Já praticamente entrando na nossa casa. Então, por que a sociedade não está interessada em salvar o planeta desses cenários horríveis? E, obviamente, salvar a nossa própria espécie. Vou deixar para você responder isso aqui nos comentários. E se você tiver interesse em entender melhor ainda a situação das mudanças climáticas, eu vou deixar aqui na descrição o link do site da Ciência Climática 2030. É um site super sério, super completo, com muita informação interessante para você que quer saber mais sobre esse assunto. Maravilha! No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!